Bom, hoje aqui já é as novas mercadorias que eu trouxe essa semana. Não pude fazer o vídeo antes porque não teve como, a gente tava arrumando e toda hora tinha gente aqui, aí não dava pra gravar. Como hoje tá em silêncio, dá pra gravar. Já saiu bastante da que eu trouxe essa semana, mas ainda dá pra gravar. Todo dia de manhã tem que sair e arrumar a partilheira porque o cliente chega, ele pega, desarruma, aí você tem que voltar depois. E arrumar tudo, tipo aqui, aí fica a falha aqui, você tem que vir e organizar pra deixar tudo organizado. Você tem que ficar olhando a mercadoria que tá sem preço pra colocar preço, que o cliente gosta de ver o preço na mercadoria. Ele não gosta de chegar na partilheira e ver a mercadoria sem preço e ficar perguntando. Eu imagino porque eu também não gosto, né? Eu detesto chegar no estabelecimento e ficar perguntando o preço ao cliente. Mesmo gravando o vídeo agora em silêncio, mas tem um pedreiro trabalhando aqui do lado que tá sempre fazendo zoada e não tem jeito. Aí que novidade eu trouxe pro mercado? Bom, eu trouxe essa rosquinha, que é novidade, que ainda não vendia. O pessoal descobriu, começou a sair bastante. Eu trouxe leite ninho, que ainda não vendia, comecei a vender. São produtos novos que eu voltei a investir. Esses aqui tudo eu já tinha, eu comprei aqui, eu já tinha. Aqui eu trouxe a bolacha, aquela bolacha que eu vendo sempre que eu falo que ela não fica. Pois é, esse aqui tava, eu trouxe dois fardos também de bolacha e em quatro dias acabou tudo. Aqui foram as pipocas, que eu vou ter que repor novamente, porque também já tá acabando, mas eu tenho ela em um estoquezinho aí guardado, que foi ontem, o pessoal, como agora é de manhã, tô gravando agora pela manhã, e aí daqui a pouco eu tenho que repor as mercadorias na espateleira, pra quando a clientela chegar, tá tudo organizado. Aqui a verdura, esse final de semana acabou, tomate, cebola, pimentão, acabou tudo. Aqui eu vou ter que repor, né? E aqui é o cominho, que é feito aqui, que eu peguei aqui, de uma vizinha que faz cominho corante, peguei aqui na região, ela faz e me fornece pra eu revender. Aqui é o cantinho da comida dos animais, de galinha, né? Milho quebrado, ração. Esse coxa aqui foi feito pra colocar o amendoim, que a gente vende aqui, aí coloca o amendoim aqui dentro e vende. Agora tá vazio, fiz a limpeza aqui, mais tarde vem mais amendoim. Aqui foi a promoção da semana que a gente fez, foi o refrigerante que a gente colocou em promoção. E aí, isso aqui tava cheio de refrigerante, aí a gente colocou em promoção, vendeu bastante. Outra novidade foi esse creme aqui, de coco. Esse aqui também, que eu trouxe esse dia. Trouxe novo também, esse aqui, bom ar, que eu não vendia, só tava vendendo esse aqui, agora eu trouxe o bom ar pra vender também, ajudou muito. Renoveu o estoque de fralda que tinha acabado. O óleo também, renoveu o estoque que acabou. Margarina, aí eu trouxe quali, que eu não vendia, essa é pra ter variedade de margarina, né? Isso, clay bon também, acabei de trazer pra ter variedade, que eu só vendia deline. Mas eu vi que a clientela, cada um tem um sabor diferente, um paladar diferente, que é um sabor diferenciado. Então, eu coloquei também diferenciado pra ver. Mesmo assim, a campeã de venda ainda é a deline, mas as outras, de pouquinho, pouquinho, sai. Outro também foi esse tempero, o Sazon, que a gente vende. Vende o pacote, também vende a unidade, o cliente, se quiser a unidade, a gente vende. Aí eu comprei essa cestinha, amarrei ela aqui, não dá pra ver direito aqui, por causa disso aqui. Coisa de bicicleta, não dá pra ver direito, por causa da luz, mas agora dá pra ver. Aí eu peguei essa cestinha, comprei no atacadão e coloquei eles aí pendurados, aí a pessoa chega e vê. Essa outra cestinha eu deixei pra colocar o fermento de pão. A pessoa chega aqui, encontra aqui, procura fermento de pão e encontra aqui nessa cestinha. Também trouxe um sabor diferenciado de mistura de bolo, que eu só vendia maratá. Agora aí eu trouxe sarandi também, que às vezes a pessoa não gosta do de lá e gosta do de cá. Farinha de trigo também, eu diferenciei, eu só tava vendendo a fina. Agora eu trouxe a brandinha e trouxe também dona Benta, pra diferenciar. Também coloquei essa batata palha e aí eu passo um durex e coloco ela aí na parede. E essa batata frita também, eu passo um durex e coloquei ela aí, entendeu? Fica colada na parede. Meu painel é assim, é colado com o durex. Meu painel hoje está vazio, que acabou as máscaras, mas vou recolocar. Eu tive que repor gilete, que acabou. A outra novidade que eu tô vendendo é saco de geladinho, que eu ainda não vendia. Comecei a vender também. Diferenciei o leite também, que eu só vendi ela sereníssima. Trouxe camponesa. O leite condensado também, eu só vendi, tá lá que eu trouxe marajoara. Outro também que eu trouxe pra diferenciar foi o leite de coco, que eu vendia desse. Agora eu trouxe do de cá também, pra ajudar a diferenciar o produto. Mucilum, o único que sai é multissereais que o povo compra, mas eu trouxe um pouco de arroz e aveia, pra ver se tem saída. E ontem eu consegui vender um. Chegou um cliente que não queria multissereais e comprou esse aí. Mas a gente bota mais aquele que sai, que é o multissereais. Bom, minha partilheira tava vazia, agora encheu de novo. Só que hoje, quando eu tô fazendo a gravação, já passou de 1h05 a 6h dia. Já continua ficando vazia novamente. Quando você vê a mercadoria sair, é vitória na certa, né gente? É sinal que tá vendendo bem, graças a Deus. E aqui, outra ideia que tive foi, peguei aquela caixa, que vem com creme de leite e coloquei o suco, que às vezes as pessoas ficam procurando ali na caixa. E aqui eles chegam aqui e escolhem o suco que quer. Aqui é touca de cabelo, que eu vendo. Entrou um amuriçoquinho aqui dentro, deixa eu tirar aqui, pronto. Eu vendo a unidade, que as pessoas às vezes sempre pedem aqui pra ir pra cidade, por causa do, por causa do, né? Da poeira. Da poeira. E aqui na minha vidracinha tem álcool gel, de pirona primeiros socorros, partilha, aquele chiclete, algodão também pros primeiros socorros e pronto. Aqui foi a pipoca fofura que eu trouxe. Que eu só vendo essa aqui, micão. E agora eu trouxe a fofura pra diferenciar. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aí pra ajudar o canal e até o próximo vídeo. Tchau!